Olá, bom dia, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro voltou a reduzir a estimativa de inflação deste ano, que agora está em 3,45%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,51%. A Polícia Rodoviária Federal divulga hoje um novo mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. O repórter Ney Pereira acompanha e traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, esse estudo, o mapear, é feito pela Polícia Rodoviária Federal a cada dois anos e começou em 2003. Os últimos dados de 2013 e 2014 indicam que existiam no país quase 2 mil pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais de todo o país. Lembrando que em 2015 e 2016 o estudo não foi realizado por conta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Bom, daqui a pouco, às 11h30, a Polícia Rodoviária Federal vai dar detalhes dos dados de 2017 e 2018 em uma entrevista coletiva aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A divulgação desse estudo faz parte da programação do 2º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que começou hoje e vai até quarta-feira aqui em Brasília e é organizado pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Os detalhes deste estudo você confere durante a programação da NBR. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações e um bom trabalho para você aí. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, anunciou que o governo estuda a criação de um programa para regularizar a ocupação de prédios antigos e garantir moradias seguras nos centros de grandes cidades brasileiras. Ele ressaltou que o novo programa vai ajudar a evitar tragédias, como a do prédio que pegou fogo e desabou há duas semanas no centro de São Paulo. Nós já temos um edital para a recuperação de 441 unidades habitacionais em prédios que estão desocupados. O Ministério das Cidades trabalha com a ASPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União, para que nós possamos identificar todos estes prédios no Brasil que estão ocupados irregularmente ou desocupados para que a gente possa adequar a legislação municipal, o que é fundamental. Porque existe uma legislação do Corpo de Bombeiros, de todas as regularizações com a legislação da municipalidade atualizada. Se existe a saída de emergência atual, se existem todos os itens de segurança atualizados. Porque os prédios antigos têm este enorme desafio e não são simples as reconstruções ou as reformas, ou, aliás, o retrofit, como muitos mencionam. Mas este estudo já está sendo feito há quatro meses, entre o Ministério das Cidades e a ASPU, para que a gente possa, assim, aproveitar. Alexandre Baldi foi o entrevistado do programa Por Dentro do Governo desta segunda-feira. Durante o programa, ele falou sobre as principais ações e investimentos do Ministério das Cidades em saneamento, mobilidade urbana e habitação. O ministro destacou a retomada das obras do programa Minha Casa Minha Vida, que estavam paradas. Somente em 2018, o governo federal lançou 650 mil novas unidades para iniciarem a construção. Nós retomamos, de quase 100 mil unidades que estavam paralisadas, mais de 60 mil moradias que já estão com a sua autorização para iniciarem as obras, ou que elas já foram retomadas. Casos emblemáticos, como vimos, veiculados pela imprensa no estado do Maranhão, obras que estavam recebendo enchentes antes mesmo de serem entregues. E nós também demos continuidade às mais de 400 mil moradias que estão em construção. Então, você imagina que somente neste ano nós estamos enfrentando, efetivamente, mais de 10% do déficit habitacional de todo o país com aquilo que está sendo autorizado. E, claro, um pouco menos de 7% com aquilo que está sendo em construção, em evolução. Então, nós temos, entre aquilo que vai iniciar e o que está sendo construído, mais 1 milhão de moradias para atingir um déficit de mais de 6 milhões e 100. Então, é um número expressivo, é um número confiante, que cada unidade habitacional gera um emprego e meio. Então, quer dizer que nós estamos contribuindo com mais de 1 milhão e meio de empregos, gerando renda e levando a possibilidade do brasileiro colocar a comida na mesa. Sábado foi dia de vacinação contra a gripe em todo o país. A vacina é a medida mais efetiva para se proteger contra o vírus da influenza. A campanha termina no dia 1º de junho e a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas. Amanhã de sábado começou, sim, neste posto de saúde. Muita música, animação e até o ministro da Saúde, Gilberto Oc, entrou na dança para chamar a atenção da população sobre um assunto sério, a vacinação contra a gripe. Jéssica conta que acordou cedo para levar a pequena Raíssa ao posto. Ela não queria perder a oportunidade de vacinar a filha e o sábado era o único dia disponível da semana. Ajudou muito no sábado, porque aí na semana a gente trabalha o dia todo e só chega a noite, então no sábado foi uma maravilha. Assim como Jéssica, muitos pais aproveitaram o dia para vacinar os filhos. Sara, de apenas 4 anos, deu o recado. Não doeu, as crianças têm que tomar. 65 mil postos de vacinação em todo o país funcionaram em esquema de mutirão no último sábado para o chamado dia D contra a gripe, que faz parte da campanha nacional de vacinação. É no inverno que as pessoas mais sofrem com a gripe. E não é à toa, essa é a época com maior circulação dos vírus. Por isso, todos os anos, a campanha começa um pouco antes da estação, para proteger contra os três tipos de gripe mais graves no hemisfério sul, o H1N1, H3N2 e o Influenza B. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas dos chamados grupos prioritários até o final do mês. Essas pessoas têm uma unidade mais baixa. Os idosos, os profissionais da saúde, os professores da rede pública e da rede privada, as crianças, as mulheres grávidas, aquelas que tiveram recentemente as suas crianças, e essas crianças até 5 anos, esses são o nosso público-alvo. Igual outros também, mas principalmente, idosos e crianças são os que mais precisam tomar a vacina. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto